Vamos explicar por que o reajuste do plano de saúde não pode seguir o índice da inflação, conhecido como IPCA. É importante ter uma vida saudável, mas se por acaso você ficar doente ou sofrer um acidente, como arcar sozinho com esses custos? Para isso existem os planos de saúde. Vamos entender como eles funcionam? Então, despesas de cuidado com a sua saúde podem e devem ser compartilhadas, beneficiando a todos. É assim, um grupo de pessoas se une para formar um fundo que financia os gastos. Todo mundo dá um pouquinho. Quando você paga uma mensalidade, o valor do fundo coletivo é capaz de cobrir qualquer procedimento que custa muito mais do que a sua contribuição mensal. Vamos supor que alguém fique doente e precise de uma consulta médica, no valor de R$ 300. O equilíbrio é mantido. Mas se no mês seguinte, duas pessoas precisarem de internações com custo de R$ 6.000, como o fundo vai se manter? Existem diferentes internações, consultas, terapias e exames, e cada um tem um valor. Procedimentos mais sofisticados e com maior custo, vêm sendo utilizados com maior frequência. Além disso, nem todo mundo tem problemas iguais. O aumento da mensalidade ocorre para cobrir tudo isso. Conforme a população vive mais, os serviços dos planos de saúde também são mais acessados. Então, é importante entender que o que afeta a estabilidade financeira do fundo é a frequência com que usamos nosso plano de saúde, que cresce junto com a longevidade da população, e o aumento no preço dos serviços, como consultas, exames e internações, que todos nós usamos. Esta é a base do índice de variação do custo médico hospitalar, que é diferente do índice de preço ao consumidor, o IPCA. Por que não usar o IPCA? Porque ele não reflete de maneira adequada os custos do setor de saúde. É um índice geral da inflação, que não considera as variáveis da saúde e tem crescimento muito inferior ao dela. Os planos de saúde cuidam de cerca de 47 milhões de brasileiros. Só no ano de 2017, foram gastos 150 bilhões e meio de reais para garantir os cuidados com quase um quarto da população. É fundamental que o reajuste acompanhe os custos. Se ele não acompanhar, a conta não vai fechar. Informe-se, discuta, compartilhe.